Chegou o momento? Chegou a hora? É chegado? O glorioso? Não, não tem nada de glorioso aqui não, olha isso Cara, é dia da mudança O único alívio que tem nisso é que você sabe que eventualmente vai acabar, não tem? Ó, quase que não acaba Cara, olha isso, véi, olha isso E olha que essa vez você teve uma estratégia inteligente, entendeu? Eu encontrei uma empresa que aluga caixas de mudança Porque da última vez a gente tinha comprado caixa de papelão, não é bom não é fácil de carregar, não é prático e não é reutilizável, só que tem uma empresa que aluga uns mini containers que empilham certinho um em cima do outro, que fecham tudo certinho que é uma maravilha pra mudança, eu aluguei cinquenta Da última vez não teve isso Aí a mudança demorou trinta anos porque teve que levar pecinha por pecinha lá pra baixo E aí a gente teve um dia pra fazer o empacotamento das coisas E assim gente, era muita caixa, lotou o apartamento Não, lotou o apartamento de caixa e lotou todas as caixas Foram vinte, vinte e cinco horas de empacotamento Eu comecei às dez da manhã de ontem Parei às três da manhã de hoje Aí dormimos Aí acordei hoje às dez da manhã e estou de novo empacotando coisa E até agora não acabou de empacotar Porque toda hora eu olho e vejo alguma coisa solta Roupa é um negócio que se multiplica Nessa casa Tipo, você abre uma porta Para a roupa Eu vou mudar pra essa casa nova Agora eu vou jogar um monte de coisa fora Tem um monte de coisa que você vai guardando Você vai assim, por que que eu tenho isso? Por que que isso tá aqui? De onde é que isso saiu? Tem cinco anos que eu não olho pra isso Vou chegar na próxima casa e vou ter um Garfo, uma faca e um prato Não, não precisa de faca Corta com garfo, faz força Vou ter um garfo, um prato e um copo Aí você olha no vídeo da nossa última mudança Você vai ver que ele falou a mesma coisa Mas olha aqui como é que era a nossa vista Tá vendo o Ocean View ali? Se você espremer o olho entre dois prédios Ali é BBTV, na esquina vermelha Então a gente só atravessava, ia lá Pegava as coisas que estavam lá pra nós Voltava aqui de novo Aqui que a gente morava O melhor lugar do mundo Esse lugar aqui Se você quer mudar em um apartamento Aproveita se você mora em Vancouver Porque ali tá vago Acabei de me convencer Não tem como não se estressar em mudança A não ser que você seja tipo a Kim Kardashian A Kim Kardashian provavelmente ela não toca em nada da mudança dela Ela vira pra assessora Vou me mudar Se vire Aí ela vai pra Ibiza E aí ela fica lá uma semana E quando ela voltar A mudança dela tem que estar pronta Não é mesmo? Ela não cuida de mudança Eu quero chegar a esse nível Nós não vamos chegar nesse nível, meu bem Eu quero ser essa pessoa O máximo nível que a gente vai ficar É ficar aqui e não mudar mais Eu quero ser essa pessoa que não cuida de mudança Eu quero ser essa pessoa que não cuida de mudança Não, eu quero ser Eu quero virar pro meu assessor E pra minha assessora Estou mudando Vou passar uma semana Ibiza Quando eu voltar tudo tem que estar pronto E organize as minhas roupas por cor Da outra vez que a gente mudou A gente tinha um prazo muito curto pra fazer a mudança E a gente ia sair de um prédio e entrar no outro Então era um ajuste de agenda A gente simplesmente escolheu A empresa que tava livre, entendeu? A gente escolheu a empresa que tava livre Não a empresa melhor avaliada Dessa vez não Eu fui no Google Peguei as mais bem avaliadas Tanto a da caixa quanto a da mudança E beleza A avaliação do Google O Leon gastou um tempo pra pesquisar qual era a melhor E ele encontrou a melhor Os caras tão fazendo tudo direitinho Os caras são muito bons Eles vieram em três Da última vez a gente pagou a mesma coisa que a gente pagou na hora Só que pra duas pessoas Agora a gente pagou em três Tipo assim É muito mais rápido Porque enquanto tem dois carregando o caminhão embaixo Tem um que fica em cima desmontando as coisas Não, e parece que eles tem faculdade de logística Porque assim, os caras são muito espertos O jeito de organizar, de descer É muito inteligente, vale a pena Você vai sentir saudade de estar a uma quadra do 7-eleven? A gente quase nunca Vamos lá na frente olhar de novo Porque a gente foi o quê? Aos quatro vezes só Nunca aproveitou a morar no centro Nunca Então a gente vai sair da vida em downtown Para o meio do mato Só que assim, a nossa mudança começou muito tarde E terminou muito tarde Eles chegaram, era de noite aqui na nossa casa Quando a gente começou a trazer a mudança pra dentro de casa Que a gente percebeu o tanto que essa casa é grande A gente não tem móvel pra ela Deus, eu vou deixar a casa sem móveis Eu acho que a gente podia transformar a sala no salão de baile Exatamente Entendeu? A gente vai fazer a dança Não é que não tem móvels, é que aqui a gente dança Aqui a gente dança Olha que legal A gente tem um lugar pra sentar na frente da lareira agora Toda bobinha que casa de YouTube tem Todo mundo sabe que casa de YouTube é grande e vazia Então a gente tá servindo aí o estereótipo, não é mesmo? Mas aqui agora se a gente quiser, olha que legal Olha que legal Estou na lareira Esqueceu do meu pezinho Aqui tem um problema na casa Não vai dar pra andar sem meia não Porque você não pode andar de sapato dentro de casa Aqui não existe isso Você tira o sapato Só que andar descalço aqui é complicado Porque tem uma parte ali na entrada quando a gente tá indo pro escritório Que é de piso frio Acho que uma das primeiras mudanças que eu vou fazer naquela casa é tacar madeira daquele chão frio Olha isso daqui Você tá descendo aqui ó Tá de madeira Tá tranquilo Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá gelado Tá gelado Tá de boa Quer carpete Tá de boa Tá de boa Por isso que a gente compra tapete Pra colocar nos lugares que tá de boa Não vou encher isso desse tapete então Vou fazer um caminhinho de tapete assim ó Ou usa pantufas Ou faz igual seu amigo Edu Que usa crocs Eu arranco essa pedra do chão aqui Tá com madeira antes de eu usar crocs, beleza? O lance das caixas gente Levou uma noite pra gente empacotar no apartamento velho Tá levando a eternidade pra desempacotar na casa nova Eu não sei como descrever É tudo que a gente tinha coisa do Gaga Que a gente não vendeu ainda no Enjoy Tem um monte de coisa Tem umas coisas aqui que eu não vou apontar Porque é coisa pra vídeo que eu quero fazer no futuro Tem uns track que eu comprei no ano passado Pra fazer vídeo no ano que vem Qual versão do StarCraft remasterizado você quer? Você quer a versão brasileira? Ou a versão meio que de colecionador Que é exclusiva da Coreia Que eu não tive coragem de abrir ainda Porque é exclusivíssima Que eles só venderam no lançamento Que foi em Busan e eu estava lá Aí a Ventinale eu acho que eu não consigo me livrar dela Porque ela tá até com bateria ó A Ventinale é maravilhosa gente Ela nunca falha Eu tenho uma mania de guardar caixa Isso daqui é a caixa É a placa mãe do meu computador Que eu comprei em 2015 Eu tenho uma mania de guardar caixa Eu acho que foi um trauma do meu ser Porque quando o canal começou Eu tava na Pindaíba Né? E como que você comprava equipamentos novos? Como você fazia upgrade nos seus equipamentos? Vendendo os velhos Vendendo os velhos Só que pra vender os velhos Pra manter o valor deles Você tem que ter caixa Eu guardava caixa de tudo Eu guardo até hoje Eu guardo ainda pensando na mudança agora Porque tipo assim Se a gente fosse mudar tinha onde guardar as coisas Mas a gente não vai se mudar mais Só que não vai se mudar mais Só que não vai se mudar mais né? Você não vai vender a placa mãe do seu computador A gente vai organizar tudo Vai ficar bom o treco A gente já começou a organizar de verdade É A gente passou uma noite separando cabos A gente Pra você ter uma ideia Uai eu te ajudei a separar os cabos Ah eu te ajudei a separar os cabos Agora Vou mostrar a internet Nó cara Internet O Leão tá emocionado É o seguinte senhoras e senhores Internet Finalmente Eu botei internet de um giga de up e um giga de down Eu pedi pro cara que vem instalar e ele colocou três pontos de internet na casa Dois roteadores wifi Aqui ó O cara fez um buraco na parede da nossa casa do lado de fora Aqui chega fibra beleza? Fibra amizade Fibra levando minha internet ali Aquele ali é o roteador principal Toda casa é ligada pro cabo coaxial que chama Que é o cabo de internet a cabo né Toda casa tem isso Acho que todos os cômodos tem uma saída de internet a cabo Aí você pega a fibra que vem desse treco aqui ó E você liga no roteador e depois liga no negócio de sinal a cabo E o sinal a cabo vai distribuir a internet Tem um problema com isso Tem uma limitação Se não me engano tem uma limitação de velocidade Que você pode transportar por esse cabo Por isso que eu acho que eu não tô conseguindo a velocidade inteira Ali no quarto Mas já consegue muita coisa Então tá aí tá a internet 942 e 940 de... É up e down mesmo a velocidade Internet de um giga no meio do mato É isso que é mais impressionante Porque a gente achou que a gente fosse sofrer algumas limitações E de fato a gente tá longe da cidade Tem que fazer uma mega jornada pra ir pro centro e tudo mais Mas pra que você vai sair de casa se você tem uma internet de um giga? Não, mas sabe o que eu descobri? Que não é só aqui Mas acontece isso em vários lugares do Brasil também Que a galera do centro Eu vi isso do cara de Minas Gerais Interior de Minas Que lá a internet dele Ele pega internet de 600 mega Tem disponível pra ele Tipo sem limite de dados e tal Porque não tem concorrência É porque tipo assim Você tem que montar a infraestrutura E pra você montar a infraestrutura Você não monta a infraestrutura pequena Você monta uma grande Só que a quantidade de gente que tem pra usar É menos Então você concorre com menos gente Você concorre com menos Tipo assim você tá disputando a banda com menos gente Entendeu? O volume de tráfego com menos gente Então tipo assim Por isso que nos centros urbanos É tão complicado fazer E por isso que tem que fazer aquele esquema todo De trazer fibra ótica até o seu prédio E tem prédios específicos Que tem velocidade alta E outros prédios não tem Coisa do tipo Porque no centro é mais complicado Porque é muita gente Aí aqui no interior O cara montou uma estruturazinha O urso não entra na internet cara O urso não entra na internet Ainda não Mas aquele bicho é sagaz É esperto Eu tô de olho nele É isso Agora eu acho que a nossa vida Vai voltar ao normal É lógico que a gente vai Organizando a casa Tem muita coisa pra gente fazer E a gente vai transformar tudo isso em conteúdo pra vocês Mas estamos instalados É essa notícia Com internet de um giga Você falou de urso Eu tenho um reflexo de olhar lá fora Eu também Pra ver se não tem O tempo todo E as vezes eu vejo a minha sombra E eu acho que é um urso E ele vê que se camufla no mato A gente tem que procurar o mato mexendo Ah não, se bem que o preto não se camufla não Não, nem o urso O marrom se camufla Tem um musgozinho marrom ali Que confunde um pouco Não tem? Não, é porque você é daltônico Então é o seguinte Se você não sabia da nossa saga Não sabia da nossa mudança Tem mais um vídeo aqui pra você clicar Você pode clicar ali e ver Ou ver outro vídeo de quadro E os quadros que a deixar vão voltar A gente tem um urso Tivemos no próximo E ele tá usando o WhatsApp Aí não né Tivemos no próximo Tivemos no próximo Tivemos no próximo Tivemos no próximo Tivemos no próximo